Esqueci minha praxeta, hein? Tá bom, a praxeta agora! Não pode faltar nada, pelo amor de Deus, diretor! Vambora, vamos trabalhar um pouco. Eu sou treinador também, pô. Dá empréstimo praxeta. Qualquer coisa. Empréstimo praxeta? Tá bom, a praxeta aqui. Mas bota o papel, pô. Vamos lá, pessoal, gravando. Então eu quero a caneta também. Mas eu quero essa caneta aqui, ó. A caneta. Pode escrever aqui, não pode? Eu vou assinar meu contrato aqui. Uma caneta dessa. Uma caneta rosa. O Galo, o Galo que tá lá, bota na caminheta. O Galo Pistola, bota aqui. O Galo Pistola, bota aqui, o Galo Pistola. Cadê a minha caneta que o papai não viu? Como é que eu vou escrever com o dedo? Não, não, essa é sua. Então a gente troca. Roda não dá, pô. Que porra, ela tá assim. Vamos lá. Hoje temos aqui... Se agradece pelo espaço que é gravado... Vamos, 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 vamos. Entendeu? Porque você está na casa dele. Eu vou lhe dizer por quê. Vamos gravar? Qual é a minha câmera? Qual é a minha câmera? Um, dois ou três? Eu quero ficar de frente, pra não pegar de lado, não cair e pega tudo. Um, dois ou três. Mas pode alternar. Em o meio. Em o meio. Em o meio. Tchau, tchau.